Olá, pessoal! E aí, como que vocês estão? Tia Mayara está aqui com mais uma videoaula de teatro para vocês. Bom, hoje, conforme prometido lá nos vídeos anteriores, que eram relacionados ao livro paradidático, eram quatro vezes, hoje eu vou falar um pouquinho de algumas coisas que estão escritas nesse livro, que é sobre o teatro, né? Que eu disse que aqui tem mais ou menos, no começo do livro, tem como se fosse um dicionário do teatro, né? Algumas palavras que a gente já ouviu, que a gente já conhece e outras que a gente nunca ouviu ou só ouviu falar, mas não sabe o que é. Então, hoje eu vou clarear um pouquinho, né? Essa nossa primeira parte da aula vai ser um pouquinho de teoria que eu quero passar para vocês, afinal, é aula de teatro e acho legal ter esse conhecimento, né? Isso que eu vou, essa aula desse paradidático, falando um pouquinho sobre isso, não tem a ver com a prova, tá, gente? É só uma continuação do livro mesmo, né? Mas por curiosidade, certo? Então, vamos fazer o seguinte, para a gente acompanhar tudo certinho, eu quero que vocês pausem esse vídeo, peguem o livro paradidático de vocês para a gente iniciar a nossa aula. E aí, pessoal, já pegaram o livro paradidático de vocês? Vamos iniciar? Bom, quatro vezes. Vamos iniciar? Não, né? Porque a gente já teve duas videoaulas que a gente falou sobre a história, que eu achei super legal, que é uma história teatral, né? A forma textual, ela é escrita como se fosse, não, é uma peça teatral, então, é diferente de um texto ocorrido. E hoje, a Tia Mayara vai falar um pouco, né? Essa primeira parte da aula, um pouco teórica, mas por curiosidade, né? É importante a gente saber algumas coisas do teatro que a gente desconhece, né? Então, eu acho importante essa teoria, né? Então, se vocês são curiosos, a Tia Mayara é muito curiosa, quanto mais conhecimento, melhor, certo? Então, vamos lá. Logo no início do livro, a gente tem, aqui falando um pouco, né? Antes de começar a história mesmo, falando um pouco sobre a arte, né? E aí, fala sobre o que é o teatro, né? O teatro é uma atividade artística e, portanto, não tem receita. Regras fixas, não tem certo e errado, não deve ter limites para a imaginação. Então, no teatro, gente, a gente pode fazer tudo, como eu sempre falo para vocês, né? Aí, aqui tem o onde, né? Que é onde acontece as apresentações, palco e plateia, só. Não, aqui está falando palco e plateia, mas, gente, acontece num palco, aliás, palco e plateia não, né? Palco é onde os atores apresentam e a plateia é os banquinhos que as pessoas sentam para assistir, certo? Mas, eu posso ter o teatro de rua, que eu já abordei isso com vocês. O teatro de rua é feito, geralmente, em praças, e aí, alguns lugares não tem o palco, mas tem a plateia que fica em volta sentada. Eu tenho teatro que acontece, por exemplo, em salas, certo? Em salas, em salas comuns, só uma sala e a plateia também fica em volta. A plateia, ela está ali o tempo todo. A plateia, né? O espectador, que é quem assiste, é muito importante para uma apresentação de teatro. Uma curiosidade, nessa pandemia, né? Nessa quarentena, o que que os atores fizeram, se eles não conseguem apresentar os atores de teatro, né? Aconteceram muitas peças online, apresentações online, né? Então, geralmente, era por uma plataforma, né? Ou Zoom, Google Meet, algumas plataformas que tem, que aí você pagava, tem, você pagava até o ingresso, o valor do ingresso, entrava na sala online e assistia a apresentação de teatro. Então, os atores de teatro se reinventaram nessa quarentena, né? Eles fizeram uma forma de diferente de apresentar um teatro, né? Então, aqui a gente tem a palavra coxia. O que é a coxia? Coxia é quando os atores vão se apresentar, mas eles ficam escondidos, né? Então, geralmente, a coxia é na lateral. Então, você tá num teatro, né? Tem a plateia, o palco e na lateral, onde eles ficam escondidos pra entrar em cena, certo? Então, aqui, o urdimento. O urdimento é o quê? É a parte de cima do palco de um teatro, né? Que fica escondida do público. É no urdimento que ficam os elementos de cenário, que vai descer pro palco, como os telões pintados. Então, assim, pra quem já foi num teatro mesmo, o urdimento fica praticamente lá perto do teto. Então, algumas coisas que ficam grudadas ali, que às vezes o cenário desce, tá? Ali atrás também. Então, o urdimento é isso, tá? Telão. Telão, às vezes, tem apresentações, tem telões enormes. Se acontece a apresentação e tem o telão atrás. Holofote. É tipo um tipo de lustre, tá? Que fica, geralmente, no chão. Em cima, o holofote fica bem no ator, né? Pra dar aquela luz, né? Aquela luz cênica que a Tia Mayara fala, certo? Então, a gente tem o camarim, cabine de som, tá? E aí, aqui tem uma parte que é quem é o quê? Atores e públicos, né? Quem é o ator e quem é o público? O ator, né? Quem representa? Público e quem vai assistir, certo? Aqui, a Tia Mayara tá falando um breve resumo. Mas, pra quem tem curiosidade, quem gosta desse meio teatral, leiam, gente. É muito legal, porque aqui tem tudo explicadinho, tá? Então, a gente tem a figura do diretor. Quem é o diretor? Diretor é quem dirige a peça. Então, quem é que o nosso jogo teatral de hoje, que eu preparei pra vocês, porque tem prática, não é só teoria, não. É o jogo do diretor, né? Então, hoje, a gente vai fazer com uma outra visão. O diretor é quem dirige o espetáculo, né? Então, o ator, então, ele tá ali montando, os atores estão ali montando a história. Então, um ator faz alguma coisa e fala, não, esse personagem não tem esse jeito. Você pode fazer de um jeito diferente, tá? O diretor é muito importante, tá? Fala, a fala do personagem, ele tá ali decorando. Então, se você abrir o livro aqui, ó, tem o nome do personagem e a fala dele. Essa é a fala. Ah, eu sou a chapazinha, então vou decorar a fala dele, tá? E ensaio, que é importante, né? Você vai assistir uma apresentação de teatro e os atores não ensaiaram, não tem ideia do texto. A peça acontece? Não. É importante ter um ensaio antes, né? Marcação. Às vezes, o ator, o que é uma marcação? Às vezes, o ator tá saindo da coxia, ele tem que parar no meio do palco, dar dois passos pra frente, pra ficar de frente pra luz. Isso é uma marcação, por exemplo, tá? Improvisação. Em alguns momentos, tem improviso, né? Assim como os jogos de improviso que eu passo pra vocês, é o que vem na hora, certo? Autor. Autor é geralmente o autor do texto. Então, quem escreveu esse texto aqui? Tem um autor. Quem é? Flávio de Souza, certo? Então, vamos lá. Deixa eu tirar. Iluminador é quem mexe na iluminação lá do teatro. Gelatina. Ah, gelatina é pra comer? Não! Vem com a iluminação. Tem várias luzes. Às vezes, você vai assistir uma peça de teatro e tem um fundo azul. Mas porque a luz azul está pegando ali. Mas eles compraram a luz da cor azul? Não! A gelatina é uma espécie de papel transparente com a cor azul, por exemplo. E aí, eles colocam dentro da luz. Isso é a gelatina, tá? Cenógrafo. É quem cria o cenário de uma peça, certo? Cenotécnico, que pode ser o próprio cenógrafo, tá? Que executa todo o cenário, meio que dirige ali o cenário. Tá? Figurinista, quem mexe com o figurino. A delicista, que também pode ser o figurinista, são os adereços, né? Então, tem o figurino. Ah, vou fazer uma peça de época. Então, tem aquele vestidão, né? Mas eu vou usar um leque. O leque é o quê? Faz parte do figurino? Faz parte do adereço, né? Dos objetos que são usados na cena, certo? Então, aqui a gente tem vários outros que vocês... É conhecido, acredito eu, de vocês, tá? Então, vou falar os que mais, assim, ó. Canhão. Pra quem não sabe, canhão é um tipo de arma usada em guerras, mas é também um tipo de aparelho de luz bem intensa. Imóvel que ilumina especialmente um ator que se movimenta pelo palco. Então, canhão é um tipo de luz. Tá vendo que ele é igual a gelatina, que são nomes diferentes, certo? Camareiro, quem cuida dos figurinos. Ah, mas todo teatro tem camareiro? Não! Só as grandes produções, gente. Aquelas grandes produções teatrais, aí tem camareiro. As pequenas produções, geralmente, quem cuida, né? Ou é a tia da limpeza que, às vezes, tem lá no teatro. Ou é o próprio ator mesmo, tá bom? Deixa eu ver aqui... Produtor, quem produz aquela peça, né? Tem a parte toda administrativa ali. Bilheteiro, quem entrega os ingressos, né? A venda dos bilhetes de teatro. Divulgador. Tem até uma pessoa específica, dependendo da peça, que vai divulgar nas redes sociais pra aquela peça bombar, certo? Aí, ele fala um pouquinho de atuação, da importância da atuação, que eu sempre falo pra vocês, né? Principalmente em aulas, né? E em todas as funções que tem aqui, são muito importantes, né? Então, assim, o ator em cena, ele não depende só dele, ele depende de muitas outras pessoas que estão envolvidas, certo? E aí, aqui, dicas pra quem vai subir num palco, tá? Então, aqui tem várias dicas, que é bem legal, quem quiser, dá uma lida aí, até pra vocês fazerem a peça, tá? Aí, aqui já entra a peça, tá? E lá no final, tem mais como se fosse um dicionário também do teatro. A gente vai abrir lá na página 75, ó, que aí tem um título falando assim. Outras coisas próprias do teatro. Acústica, tá? Acústica, né? É uma sala de espetáculo, tem uma boa acústica quando tudo que é dito no palco pelos atores pode ser ouvido perfeitamente em todas as poltronas da plateia. Então, assim, quando você vai apresentar uma peça, né? É uma história, tem que ter uma boa acústica. Ou seja, eu não posso apresentar num lugar onde as pessoas não consigam me ouvir, né? Então, o que é mais difícil é teatro de rua. Hoje, em teatro de rua, geralmente, os atores, eles usam microfone, os microfones aqui, eles usam microfone para que a voz chegue ao público. Por quê? Teatro de rua, você lida com carros passando, moto buzinando, caminhão freando, entendeu? Pessoas que nem estão assistindo, gritando de um lado para o outro. Então, assim, hoje, teatro de rua, a acústica é bem complicada, mas os atores, quando eles vão apresentar, geralmente, eles escolhem um lugar que é um pouco mais tranquilo para se apresentar, para que eles não tenham tantas intervenções assim, tá? Então, aqui, afinação de luz, né? Então, no palco, não é só colocar a luz. O iluminador, ele vai mexer em tudo para que a luz fique correta no ator, para que, dependendo a luz, se pega muito no rosto do ator e quem está na plateia não consegue ver o próprio ator, né? Então, arena, o que é arena? Arena é um tipo de teatro. Existem vários tipos de teatro, mas é um tipo de teatro que ele é redondo e o ator, ele está ali. E como é um tipo de teatro redondo, os atores em volta, os atores não, o público fica em volta. Lembra que eu falo para vocês, gente, não fica de costas para o público. Como que o ator vai fazer para não ficar de costas? Uma hora ou outra ele vai ficar, mas ele tem que fazer algumas movimentações que todos que estão em volta consigam enxergá-lo, certo? Bambolina, né? São panos compridos, dispostos horizontalmente, que tapam a visão do público. A parte de cima, né? Geralmente, as bambolinas são pretas para não refletir em luz e ajudarem a concentrar toda a iluminação só no palco. Então, é uma espécie de tampão, né? Para o público não ver a surpresa que vem durante a peça, certo? Bife, né? É uma fala grande, gente. Às vezes tem ator que fala assim, nossa, eu tenho um bifão para decorar. Meu Deus, minha fala, essa parte aqui é um bife enorme. Então, é uma fala grandona, que geralmente é mais de cinco linhas, tá? Blackout, quando dá um blackout, quando dá um apagão, assim, e de repente já entra uma outra coisa, tá? Bordeiro. Bordeiro, na verdade, é algo mais administrativo, tá? Que é um documento que eles anotam em cada apresentação, né? Para saber quantos ingressos foram vendidos, quanto eles lucraram, mas aí é algo mais administrativo, tá bom? Camarote, fica lá em cima, né? No próprio teatro mesmo, tem a plateia, então tem os camarotes que geralmente fica na parte de cima, tá? Camastrão, o que é um camastrão? Um ator que exagera na apresentação, né? Temos os clássicos, né? Que geralmente são as peças de Shakespeare, né? Principalmente dele, que é o grande artista, né? As peças dele são maravilhosas, né? Gabinete, é um tipo de cenário com paredes, portas que abram e fecham, tá? Um cenário que dá ilusão para o público de que está assistindo a vida das pessoas em algum lugar de verdade. Bem legal, né? Perna, o mesmo que bambolina, tá? Que a gente falou lá, tá? As pernas, elas ficam tapando coisas, principalmente elas ficam na coxia, geralmente escondendo o ator também, elas dividem os palcos, tá? Ponto, ponto hoje não existe mais, mas no teatro antigo os atores não decoravam as peças, o ponto era alguém que ficava falando o texto para o ator no palco reproduzir. Então, o ator ouvia e ele reproduzia, tá? Era o ponto. Eu cheguei a falar isso em alguma videoaula da nossa postiva de artes. Procênio, a parte da frente do palco, né? Geralmente da cortina para frente. Então, tem a cortina e tem a partezinha da frente, que é o proscênio, tá bom? E aí aqui, quarta parede, na verdade, uma parede imaginária. Então, eu tô no palco, tem uma quarta parede, eu sou ator, atriz, uma quarta parede e a plateia. Então, é como se eu estivesse atuando e não tivesse ninguém. Então, eu coloco uma quarta parede imaginária ali e aí não tenho essa interação, né? Tem peças que têm interação com o público, mas nesse caso, não. Ribalta, que é um tipo de iluminação. Roubar a cena, é o quê? É quando um ator ou mais de um ator se mexe muito, faz careta. Então, eu tô aqui falando uma coisa dramática e tem um ator aqui do meu lado fazendo careta. Então, esse ator que tá fazendo careta, ele tá roubando minha cena, ele tá chamando a atenção do público, tá? Rubricas, né? São as indicações no texto, né? Essas daí são anotações que a gente faz no texto, tá? Quem fizer no sexto ano aula de teatro com a Tia Maiara vai entender um pouco melhor sobre isso, que eu trabalho também a criação de texto, tá? Tabela, geralmente é uma lousa, né? Mas pode ser um quadro, não são fixados pedaços de papel que fica na coxinha do teatro. Né? Elas são colocados avisos dos atores, aqui é algo mais administrativo, tá bom? Então, aqui, gente, é mais por curiosidade pra vocês lerem e entenderem um pouco desse universo do teatro, que às vezes o teatro a gente só acha que é só interpretação. Não, é muito mais que isso, certo? Adorei, fiz um breve resumo aqui, leiam, aqui tem dicas pra atuação também, vai ser ótimo, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, agora nós vamos para o que interessa, que vocês gostam bastante, que é a prática, né? Depois da teoria, a Tia Maiara preparou uma prática bem legal pra vocês, então, bem comigo. Bom, pessoal, agora a gente vai pra nossa prática de teatro. Eu preparei um jogo super, super legal, super diferente, um jogo novo, que eu nunca passei pra vocês, mas eu acho que vai dar pra gente se divertir bem aí, né? Vocês, né, quinto ano que tá aí nessa era tecnológica, né? Bem aflorada em vocês, principalmente nessa pandemia, acredito eu, vão adorar, tá bom? Então, o jogo chama Influenciadores Digitais. Estão preparados? Pois é, então, Influenciadores Digitais é um jogo de improviso bem legal, então, se preparem. Bom, então, antes de mais nada, eu vou pedir pra que vocês peguem alguns materiais pra eu explicar como que vai funcionar, tá? Peguem um pote, algum recipiente que dê pra colocar alguns papeizinhos, que a gente vai colocar umas situações inusitadas escritas nesses papéis, certo? Então, peguem esse pote. Eu, geralmente, gosto desse meu chapéu, né? Eu falo que é o chapéu mágico de teatro, então, tudo eu guardo aqui dentro, né? Então, tudo pode acontecer nesse meu chapéu. Então, quem tiver um chapéu e quiser colocar aqui dentro, podem escolher o que vocês quiserem, certo? E aí, vocês vão usar uma folha de sulfite pote e uma caneta, lápis, qualquer coisa, tá bom? Que dê pra escrever. E aí, ó, vocês vão cortar em tirinhas. Eu já coloquei minhas situações inusitadas aqui no meu pote. Então, faz o seguinte, vai lá, pausa esse vídeo, pega esses materiais que a Tia Mayara pediu e volta aqui, que eu vou explicar como vai funcionar a brincadeira de hoje. E aí, pessoal? Pegaram os materiais que a Tia Mayara pediu? Ótimo! Agora, vocês devem estar pensando, nossa, mas que tipo de situação inusitada que eu vou escrever nesses papéis. Bom, é o seguinte, antes de mais nada, esse jogo, influenciadores digitais, significa o quê? Que a gente vai fazer uma atuação e nós seremos o influenciador digital, isso mesmo. Então, vocês vão pensar que vocês são um grande influenciador, um grande, uma grande youtuber e a cena vai acontecer o seguinte, vocês vão estar fazendo uma live ou vocês, é, uma live ou no Instagram, Facebook, é na, no, no, qual é a outra rede social? Instagram, Facebook e YouTube, tá? Vocês vão pensar em a live que vocês mais gostam, vocês têm muitos seguidores, tá? Então, vocês são muito famosos, vocês estão muito reconhecidos, tá? E esse potinho com as situações inusitadas, na verdade, vai ficar com quem está com você aí, acompanhando a aula, tá? Então, você vai deixar esse potinho com essa pessoa. E quem vai escrever essas situações, gente, não vão ser vocês, porque aí vai perder a graça, não é mesmo? Então, vocês não vão escrever as situações, quem vai escrever é outra pessoa, tá? Então, pra vocês entenderem melhor, a Chamaera vai fazer uma cena rápida, como se eu fosse uma grande youtuber e eu vou pegando os papeizinhos, tá? O papel que eu pegar e que eu ler vai aparecer a situação aqui na tela, tá bom? Vai aparecer a situação escrita aqui na tela pra vocês lerem, pra entenderem o que vai acontecer. Então, como que vai funcionar? Vou fazer a cena, tá? Que eu sou uma grande youtuber. Depois que eu fizer a cena, durante a cena vai aparecer essas situações inusitadas e eu vou ter que lidar com essa situação. Então, eu vou ler o papelzinho aqui e aí, durante a cena, eu vou ter que improvisar com essa situação que apareceu aqui pra mim, tá? E aí a cena acaba ficando engraçada e divertida, porque aparecem coisas que você não tá imaginando, né? Então, é um jogo bem legal, tá? Então, por isso, quem for acompanhar a aula aí, quem for dar essas situações, pense em algo bem legal pra cena ficar bem divertida, certo? Então, vamos lá, gente. Ai, será que vai dar certo? Acho que vai dar. Eu vou fazer uma cena exemplo aqui pra vocês e aí, quando eu fizer a cena, vocês vão entendendo como que é o jogo, tá? Porque as situações, na verdade, vão ser interferências que vai acontecer na minha cena pra cena ficar mais dinâmico, é mais legal, tá bom? E aí, depois que vocês entenderem, aí vai ser a vez de vocês, certo? Então, vamos no 3, 2, 1 pra dar um gás pra gente começar essa cena? Então, vamos lá. 3, 2, 1, ação! Ai, tô bem, tô ao vivo. Ai, oi! Oi, meus seguimores! Ai, que saudade de vocês! Bom, nós estamos aqui em mais uma live. Nossa, eu tava com muita saudade de vocês. Bom, ontem eu não consegui gravar live porque eu tive dor de garganta, sabe? Aí, quando ataca dor de garganta, não dá. Mas hoje eu preparei muitas dicas pra vocês. É! Dicas de moda, dicas de casa, dicas de animais, quem tem animais de estimação. Então, hoje, a nossa live tá super legal. Deixa eu ver aqui. Nossa, gente, acabei de entrar e já tem 10 mil pessoas ao vivo aqui comigo. Nossa, muito obrigada, meus fãs. Eu amo vocês. Continuem aí porque a nossa live está demais. Eu preparei um material super legal pra vocês. Bom, antes de começar a nossa live, eu tenho um grande patrocinador, né? Várias marcas me patrocinam, mas uma dessas marcas é o Papel Higiene com Neve. É, muito bem. Eles lançaram uma linha maravilhosa, super macia. E, gente, eu disse que eu tava com dor de garganta. E o meu nariz, ele coça muito, tem muita rinite. E com esse Papel Higiene com Neve, que é o meu patrocinador, gente, eu coloquei, né? Eu fui a suar o meu nariz ontem e tinha um cheiro de lavanda. Meu nariz ficou cheiroso, sabe? Ficou lisinho. Ele não ficou vermelhinho por conta do papel. Então, gente, podem usar esse Papel Higiene com Neve sem medo. Muito obrigada, essa marca patrocinadora. Muito bem. Bom, então, continuando aqui, como eu disse, hoje eu preparei tantas coisas legais, né? Eu vou começar hoje com dicas de animais de estimação. Vocês têm animais de estimação em casa? Bom, se vocês têm animais de estimação em casa, aí eu tenho aqui quatro, gente. São quatro cachorrinhos. Eles não param. Ai, peraí, deixa eu tomar uma água. Como eu disse que eu tava com dor de garganta, minha garganta tá só um momento, viu? Juizinho, o que você colocou na minha água? Sal? Eu tô ao vivo. Eu tô ao vivo. Eu vou falar pra mãe, hein? Eu vou falar pra mamãe. Gente, desculpa. Eu tava com um pouquinho de sede, meu irmão. E colocou aqui sem querer. Foi sem querer. Sal na água. Mas, bom, vamos continuar. Eu tava falando do que, gente? De comida? Não. Tá vendo? Você fez eu perder aqui o meu raciocínio. Ah, animais de estimação. Ai, eu tenho tantos animais de estimação. Então, a dica que eu dou pra vocês é, se vocês têm bastante animais de estimação, pra vocês não saírem ao mesmo tempo com eles pra passear. Porque, gente, eu saí ontem com quatro cachorros. Nossa, eles me levaram, sabe? Então, foi muito difícil. Então, a dica que eu dou, se vocês têm quatro, divide. Você vai com dois, porque a gente só tem duas mãos, né? Então, vai com dois, leva os dois cachorrinhos, volta. Depois, leva outros. Ah, mas aí são duas viagens. Então, você tenta revisar com o seu irmão. Enfim, gente, essa é a dica, tá? Então, agora a gente vai falar sobre culinária. Não é culinária? Ai, desculpa, gente. A culinária que eu vou, a dica que eu vou dar hoje é de um doce maravilhoso. É um bombom de maracujá gelado. Ah, mas eu não gosto de maracujá. Então, pode ser de uva, por exemplo, né? E, então, aí você pode ser de uva. Ah, mas eu não gosto de uva. Então, vocês podem pegar a fruta preferida, gente. É uma delícia. Eu vou dar uma dica. Olha. Bom, essa dica desse bombom que eu já dei, eu vou colocar aqui o link pra vocês acessarem. Lá, aqui no meu canal, que é um outro vídeo pra vocês verem como... Que... Que faz. Tá bom? Ai, tô perdendo seguidores, gente. Olha, meu Deus. Não, gente. Não saiam. Não saiam. Não saiam da live. Aqui só me deu um pouquinho de sono, mas não tem problema. Nossa, gente. De 10 mil, eu tô com mil seguidores agora. O que que tá acontecendo? Não, Joãozinho. A culpa foi sua. Gente, tava ao vivo. Você colocou sal na minha água. Pessoal? 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 Bom, gente, eu vou parar aqui pra vocês entenderem, né? Vocês entenderam como funciona. Eu comecei em uma live, né? Uma live fake. E aí, as interferências que foram esses papeizinhos aqui, que apareceu aqui, as situações, eu tive que improvisar na cena, tá bom? Sobrou mais três situações, tá, gente? Eu vou ler pra vocês o que vocês poderiam colocar, né? Então, antes de ler, a primeira situação foi, né? Da marca, né? O seu patrocinador, que é uma marca de papel higiênico, pediu pra você falar ao vivo sobre a marca que você usa. Porque, afinal, ele te patrocina, né? Então, e aí? Como que eu fui me virar? Aí, eu me virei falando que, além, né, o papel higiênico, eu também uso para suar o nariz. Depois, qual foi o outro? Que meu irmão me trollou ao tomar uma água ao vivo, né? E o outro foi que eu estava com sono, né? Você está com muito sono, mas você tem que tentar se animar, porque senão você vai perder os seguidores. Então, são situações inusitadas, vocês podem colocar, e assim vai ficar bem legal. Então, aqui eu coloquei outra, tá? Mais três que eu vou ler pra vocês pra dar umas ideias, tá? Conexão ruim. Sua transmissão está picotando. Gente, sua transmissão está picotando, sua conexão está péssima, está com problema de internet. E aí, como que você vai se virar, tá? Então, deixa eu colocar, deixa eu ver aqui uma outra dica. Vontade de ir ao banheiro e fazer xixi. Gente, e aí? O que vocês vão fazer? Estou ao vivo. Como que vocês vão lidar com essa situação? E aqui, ó, os fãs estão pedindo pra você fazer uma imitação, a sua imitação clássica de um dinossauro. E aí, gente, ao vivo, né? Como que você vai lidar com essa situação, tá? Lembra, como é jogo de provas, você nunca pode negar. Vocês têm que fazer essa ação, tá? Então, assim, aqui foram alguns exemplos de situações inusitadas que vocês podem fazer, tá bom? E aí, é com vocês, se divirtam, tá? Mas lembrem-se de outra pessoa colocar essa situação pra vocês fazerem a cena, tá? Gente, o jogo é super legal, super divertido. Espero que vocês tenham gostado da sugestão da aula da Chamaera de hoje. Eu fico por aqui, um super beijo. E até a próxima aula. Bye, bye. Tchau, tchau.